A crise do plástico, o que é importante no selo de sustentabilidade e mais. Olá, eu sou a Julie e essa é a Sexta News, que traz para você as novidades, desafios e avanços que impulsionam um futuro sustentável direto da UBPA ESD. A poluição para o plástico tornou-se uma das crises ambientais mais graves do século XXI. A maioria dos plásticos descartados não é reciclado e acumula-se em aterros ou no meio ambiente. O impacto nos oceanos é severo, com milhões de toneladas de plástico afetando ecossistemas marinho e a vida selvagem, além dos riscos que os microplásticos representam para a saúde humana ao entrarem na cadeia alimentar. Embora existam esforços globais para mitigar a crise, como a redução de plástico, de uso único e incentivo à economia circular, especialistas alertam que medidas mais drásticas e coordenadas são necessárias para conter a crescente ameaça ambiental. Seja na conformidade legal, seja na transição para uma economia circular e a logística reversa, a UBPA ESD pode auxiliar a sua empresa. Existem diversos selos de sustentabilidade, cada um com seus próprios critérios e órgãos certificadores. Atestar a credibilidade de cada um deles é difícil, mas existem alguns caminhos. Um selo de verdade deve ser acompanhado de um sistema de rastreabilidade que permite acompanhar a origem do processo desde a sua produção até o consumidor final. Os critérios de certificação devem ser rigorosos e penalizados para aumentar a confiabilidade dos ciclos. O Inmetro assume um papel fundamental na garantia da confiabilidade dos selos de sustentabilidade no Brasil, por meio da definição de critérios técnicos, rigorosos, transparentes, acreditação de organismos certificadores, fiscalização, monitoramento, educação e conscientização. A UBPA Certification, que integra a UBPA ESD, é uma certificadora independente com governança e procedimentos avaliados, acreditada pelo Inmetro, que concede o selo verde para empresas engajadas em sustentabilidade. A nossa série de lives GOL 360 chegou no décimo episódio com o tema Tecnologia e Inovação na Gestão de Valorização de Resíduos Industriais. Confira um trecho do episódio. Hoje, se vocês me perguntassem a questão, por exemplo, de políticas governamentais e regulação ambiental que podem moldar ou que estão moldando estratégias avançadas de gestão de resíduos, Hoje nós temos o programa Nova Indústria Brasil, que vai trazer uma ideia de alavancar o setor industrial com foco em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento e também a recente publicação do decreto 12082, de 27 de junho, que foi publicado no dia 28, ou seja, está em português do dia 28, que ele é instituidor da Estratégia Nacional de Economia Circular, a INEX. O grande ponto é, já que eu estou fazendo, já que eu preciso fazer isso, como que eu maximizo o valor de uma forma geral? Então, se eu tenho esse custo e eu tenho a obrigação legal de gerir esse resíduo, por que não valorizar? Por que não gerar impacto positivo através dessa obrigação? E por que não monetizar esse resíduo? A gente transforma o resíduo alimentar, que é o resíduo molhado, como a gente chama, e em dois subprodutos. O primeiro que é o biofertilizante, como o Gil falou, ele pode até ser disponibilizado para os clientes para atuar em projetos de praga, ou em algumas outras companhias que tem em aflorestamento. E o biogás, que a gente utiliza aqui na Copa, e eu não lembro nem, uma vez que a gente comprou gás de cozinha, e a gente utiliza aqui de uma maneira muito rotativa. Então, ou seja, alguma tecnologia influenciada em forma positiva, o que era um resíduo que era gerado e era literalmente disposto, obedecendo essa política linear, agora ele é reutilizado. Ele volta, ele na verdade volta a ser um produto. E hoje ficamos por aqui. Os links dos conteúdos que eu citei estão na descrição do vídeo. E como você assistiu até aqui, te convido a se inscrever no canal, seguir nossas redes sociais e assinar a Sexta News. Assim você fica sempre por dentro das novidades, desafios e avanços na Agenda ESG. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus